Saudações, estimados membros da família benfiquista. Estou aqui para trazer uma revelação de última hora que certamente deixará todos os nossos adeptos surpresos. Preparem-se, pois neste vídeo compartilharai todos os pormenores dessa inesperada notícia. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidar você, caro benfiquista, a se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você garantirá que seja o primeiro a receber todas as informações relacionadas ao nosso amado clube. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Ricardo Horta tinha o desejo de se juntar ao Benfica e até fez uma despedida emotiva dos adeptos do Braga, em uma situação complicada que deixou todos insatisfeitos, especialmente o próprio jogador. A crónica da final da Taça da Liga, intitulada Uma final emocionante mesmo sem estrelas, escrita por Paulo Cunha para a bola, capturou perfeitamente a intensidade e importância do jogo com poucas palavras. Destacou-se a magnífica jogada de Ricardo Horta, reconhecida internacionalmente, que reavivou as dúvidas entre os adeptos do Benfica sobre os motivos que impediram sua transferência para o clube, supostamente devido a discordâncias financeiras, explicação que não convenceu ninguém. O incidente gerou bastante controvérsia devido aos conflitos de interesse envolvidos. Cada parte apresentou a sua versão dos acontecimentos, mas a única conclusão clara é que faltou alguém com autoridade para resolver a situação. Acredito, sem ter recebido esclarecimentos, que foi uma falha na avaliação por parte dos representantes do Benfica, que não defenderam adequadamente os interesses do clube. Em termos fotobolísticos, foi o maior erro da presidência de Rui Costa, que tinha autoridade para tomar a decisão final. Lembro-me de Roger Schmidt ter expressado o interesse no jogador, o que é compreensível, especialmente diante das outras contratações caras que foram feitas desde então. Posteriormente, António Salvador revelou que pediu 20 milhões e um jogador, sem mais nada. O que sabemos é que Ricardo Horta queria sair e até se despediu dos adeptos do Braga, em uma situação lamentável em que todos saíram prejudicados, principalmente o jogador, não apenas em termos financeiros, mas também em sua valorização profissional. Por favor, compartilhe nos comentários o seu parecer sobre esta notícia, pois sua perspectiva é fundamental para o nosso Benfica. Mantenha-se atualizado, pois estarei prontamente informando sobre as mais recentes novidades do Glorioso Clube. Aguardo o seu feedback no próximo vídeo. Até logo!